Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Eu penso que aquela votação, ela não expressa realmente o que estava no processo, né? Uma vez que era sobre o impeachment, sobre a questão das pedaladas, e nada disso foi argumentado. Simplesmente se colocaram a fazer o seu voto, na grande maioria, a maioria que acabou pela admissibilidade do impeachment, né? Votaram pelo sim e evocando o nome de santo, de mãe, de parente, né? Mas não justificando o seu voto realmente como deveria ser, né? Então não houve um posicionamento válido dentro da ética, da moral que o povo brasileiro precisa. O senhor acredita que foi a voz das ruas ou foi uma articulação política? Pelos movimentos sociais, no qual eu atuo, né? Pelas redes sociais também, e as pessoas da minha volta, e minha volta, aquela votação esteve muito distante do que as pessoas pensam, né? Mesmo porque, pelo que se tentou ver dentro da legislação, não é aquele tipo de voto, né? Depois de domingo, ficou bem mais claro ainda, a população está enxergando muito mais qual é a intenção daquelas pessoas que estão sendo investigadas, né? Então tem alguma coisa. Enquanto que a presidente Dilma não está sendo investigada de maneira nenhuma. A questão da pedalada tem argumento para isso, foi feita na defesa, mas parece que não deram ouvidos para a voz da defesa, né? Obrigado.